Bom dia a todos e a todas, eu cumprimento os caros colegas, ministros, servidores e todos que se fazem presentes a essa sessão e eu peço a senhora secretária que faça a leitura da ata. Ata de julgamento da nona sessão ordinária da Corte Especial em 21 de junho de 2023. Presidente, excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, subprocurador-geral da República, excelentíssimo senhor doutor Carlos Frederico Santos, secretária Evânia Maria Soares Rocha. Às 14 horas foi aberta a sessão. Presentes, excelentíssimos senhores ministros Francisco Falcão, Nancy Andrigue, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Hermann Benjamin, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campo e Belmarques, Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira e Ricardo Vilas Boas Cueva. Ausente, justificadamente, excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Assumiram a presidência, numa parte da sessão, os excelentíssimos senhores ministros, Humberto Martins e Og Fernandes. Encerrou-se a sessão às 17 horas e 37 minutos. Foram julgados 16 processos, tendo sido adiado a apreciação dos demais para a próxima sessão. Alguém tem alguma objeção ou observação quanto à ata? Então, eu declaro a ata aprovada. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir escusas por não participar presencialmente dessa sessão, pois neste momento eu estou em viagem institucional à Bolívia, representando o Superior Tribunal de Justiça junto à Cúpula Judicial Ibero-Americana. Hoje, encerramos os trabalhos e, portanto, peço desculpas por não estar presencialmente. Nós chegamos hoje ao encerramento de mais um semestre de Forense e eu gostaria de compartilhar com todos uma breve reflexão que talvez se traduza em um misto de satisfação e preocupação. A minha satisfação advém de perceber claramente que, mais uma vez, trabalhamos muito. Todos que laboram nesta casa, ministros, juízes, servidores e colaboradores, honram o seu papel perante a sociedade e entregam diariamente o seu melhor. Desde o início deste ano, 237 mil processos foram decididos monocraticamente e, incluindo agravos e embargos de declaração, um total de 306 mil processos foram julgados. Somente no âmbito desta Corte Especial foram julgados, de forma virtual ou presencial, 3.292 processos. Mais de 206 mil processos foram baixados aos tribunais de origem neste primeiro semestre. Entretanto, mesmo diante deste enorme desempenho, infelizmente, nós temos tido dificuldade para reduzir o acervo deste tribunal de forma sensível. Isso se deve ao fato, conhecido de todos, de que somente neste primeiro semestre já recebemos 10% a mais de processos do que no ano passado. Se nós considerarmos que, historicamente, recebemos um volume ainda maior de casos no segundo período do ano, estamos nitidamente caminhando para atingir uma demanda recorde em 2023, estimada em torno de 450 mil processos. Para se ter uma ideia, 20 anos atrás, este tribunal, com a mesma quantidade de ministros e praticamente a mesma força de trabalho, recebia um terço deste volume. Neste ponto de demanda processual é que reside a minha atual preocupação. Eu receio que este volume crescente de processos que recebemos, em um futuro breve, possa prejudicar a qualidade do trabalho prestado neste tribunal. Eu digo isso porque nós vimos nas últimas administrações do tribunal investimentos grandes que foram feitos na ampliação da nossa capacidade produtiva, por meio de iniciativas que visaram adequar os recursos humanos e financeiros, modernizar as nossas estruturas e incrementar sobremaneira o uso da tecnologia para racionalizar e agilizar as diversas etapas do processo de julgamento. Os investimentos persistem, mas atualmente a alternativa mais plausível para alterarmos este cenário é, sem dúvida, a regulamentação e a implementação do filtro de relevância da questão federal. Trata-se de preservar a função princípua desta Corte, que é a de estabelecer precedentes em matéria infraconstitucional federal. Dessa forma, nós precisamos urgentemente avançar neste tema que nos é tão caro. E para dar efetividade a esse novo regramento, eu conto não só com a colaboração de todos os colegas, mas também o debate que deve ser feito em torno deste tema, junto à OAB e junto ao Poder Legislativo. Então, eu aqui entendo que nós devemos zelar para a nossa competência e eu entendo que nós devemos estabelecer o nosso trabalho de uma forma que OAB, Congresso Nacional e todos estejam envolvidos para que nós possamos exercer a nossa jurisdição. Eu gostaria de dizer ainda, rapidamente, que encerrado este ano forense, no próximo dia 2 de julho, terá início, então, o recesso desta Corte. E a partir desta data, os processos urgentes distribuídos no Tribunal serão encaminhados ao nosso querido vice-presidente, ministro Jorge Fernandes, que responderá pela presidência na primeira quinzena, ficando a presidência aqui responsável pela apreciação de tutelas de urgência durante a segunda quinzena. Assim, para finalizar, eu aproveito a oportunidade e agradeço especialmente ao meu querido companheiro e amigo vice-presidente, ministro Jorge Fernandes, companheiro na administração do Tribunal, pelo sempre valioso e sereno apoio e eu também estendo o meu sincero reconhecimento ao esforço e dedicação de todos os colegas, juízes, servidores e colaboradores nesse semestre que termina e que esta força de trabalho é que nos mantém atuantes no cumprimento da nossa missão. Eu sei que o doutor Carlos Frederico gostaria de fazer uso da palavra. Doutor Carlos Frederico, esteja à vontade. Obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Recordo que o constituinte originário conferiu privativamente ao Ministério Público a ação penal pública, bem como lhe atribuiu o poder investigatório, conforme reconhecido explicitamente pelo Supremo Tribunal Federal. As atribuições do Ministério Público ganharam realce e o combate à macrocriminalidade, em face do seu crescimento, o que é preocupante, tanto a nível nacional quanto a nível transnacional, passaram a exigir maior atenção às atividades das organizações criminosas, cuja capilaridade cresce com o passar do tempo e vem cada vez mais comprometendo o tecido social. E aqui destaco o papel desta Corte Superior de Justiça, a quem cabe dizer o significado do ordenamento infraconstitucional e, especialmente, o desta Corte Especial, na construção de precedentes que venham a responder a essa preocupação no contexto de processos que aporam crimes com envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função. Neste primeiro semestre, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a Procuradoria Geral da República ofereceu sete denúncias e produziu 1.085 manifestações envolvendo questões de méritos e outras relativas a referidas autoridades com prerrogativa de função. Afinal, podemos dizer que a estabilidade política e social é o resumo do que buscamos para garantir a governança do país e a aplicação do direito com a devida distribuição da justiça é o que garante a pacificação social e é isso que todos nós esperamos. Senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a Procuradoria Geral da República deseja ao Superior Tribunal de Justiça verdadeira Corte da Cidadania, na qual muito me honra ter representado, estar representando o Procurador Geral da República, que o segundo semestre de 2023 seja cheio de realizações dirigido à plenitude da justiça. Agradeço, senhora presidente, a palavra, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Carlos Frederico, pelas suas palavras. Eu, em W, se alguém tem mais alguma observação, gostaria de fazer alguma observação? Não? Então, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos que poderão sofrer das merecidas férias durante o recesso, um bom descanso. Agradeço a todos os colegas que aqui estiveram presentes nessa sessão e agradeço aos servidores e a todos que aqui compareceram e declaro encerrada essa sessão. Tenho todos um ótimo dia. Muitíssimo obrigada.